Depois que eu vi o mata-mata, aquele comparativo entre as equipes da TNT Sports, eu mandei num grupo de amigos e fui debater, né? Um grupo de amigos que tem vários flamenguistas, inclusive. Fui debater e um deles falou o seguinte pra mim. Pô, cara, eu não conheço a grande maioria dos jogadores do Atlético, nunca ouvi falar. Então, assim, eu vou fazer a minha apresentação do time que vai estar em campo representando o Clube Atlético Paranaense na sua segunda final de B2 na história. Vamos lá? Vamos com tranquilidade, vamos com calma entender quem vai estar representando essa camisa. Antes eu vou mandar um abraço pra Evolução Piso, de United, em KTOA. E vou dar esse cartão de visitas de um clube que talvez não seja valorizado como mereça, mas de um clube, de um time, de um elenco, que vem fazendo muito há bastante tempo. E eu vou começar pelo Bento. Talvez o goleiro mais jovem da Série A do Campeonato Brasileiro, um dos mais jovens da Série A do Campeonato Brasileiro, assume a posição de um dos maiores ídolos da história do clube na sua primeira temporada como titular, já chega numa final de Libertadores, sendo o goleiro que mais fez defesas ao longo da competição, sendo um goleiro extremamente influente na chegada do Atlético nessa final, sendo fundamental contra o Palmeiras, sendo fundamental contra o Estudiantes, contra a Libertar na primeira fase. O Bento conseguiu se transformar numa certeza muito rápido. Ele tinha tudo pra ser uma dúvida ao longo da temporada. A gente questionar, será que o Bento é isso tudo? Mas o Bento se transformou muito rápido numa certeza, como ele foi uma certeza desde os seus primeiros momentos no principal. Um goleiro que assume uma vaga do Santos em umas oitavas de final de Libertadores contra o River, na sua primeira grande chance, e vai muito bem, contra o River. Um goleiro que quando precisa atuar na campanha do título da Sul-Americana de 2021 contra o América de Cali, vai muito bem. Então é a realidade do Bento, ir muito bem. Não existe outra realidade de um goleiro que cresceu junto a um gigante, que é o Santos também. A gente precisa reconhecer o tamanho do Santos. Mas o Bento sempre se mostrou muito capaz, sempre se mostrou muito firme ali dentro da meta do Atlético. Goleiro que já vem despertando interesse de alguns clubes europeus. Eu não tenho informação do Barcelona, mas tenho informação de outros. Então assim, não é qualquer goleiro. Assim como não é qualquer lateral direito nem lateral esquerdo. Kelvin é um dos jogadores que mais desarmaram na Libertadores. também uma temporada para estabilizar um garoto que já é campeão de Copa do Brasil, já é campeão de Sul-Americana. Um garoto que já tem passagem por todas as seleções de base. E vem levando 2022 como ano da sua afirmação. Um ano que muita gente duvidava do Kelvin, inclusive eu. E ele cala a boca de todo mundo. E ele cala a boca de todo mundo, sendo um lateral seguro. Não comprometendo. Aparecendo bem no apoio. Fazendo parte ali de lances importantes, como foi o gol do Alex Santana contra o Palmeiras. Do outro lado você tem o Abner, um dos jogadores que mais acerta passes na Libertadores. Um verdadeiro construtor. Acabou de sair aí o estudo do Instat, que é um dos maiores centros de dados do futebol mundial. E colocaram o Abner como um dos principais construtores do futebol mundial. Também campeão pelo clube. Já tem uma história vestindo a camisa do Atlético. Jogador campeão olímpico pela seleção brasileira. Jogador que tem uma capacidade muito grande de ativar o ponta no 1x1. É um garoto que defensivamente é seguro. Um garoto que tem uma capacidade de virar um meio campista. É o que eu brinco. É um camisa 10 jogando pelo lado. Você tem essa mudança de perspectiva muito legal. O Kelvin sendo mais agudo. O Abner sendo mais cerebral. Mas também chegando bastante. Como o Kelvin também consegue criar. Tenho certeza que vários e vários clubes do futebol brasileiro adorariam ter essa dupla de laterais. Aí você vai para o meio campo. Você vai para a zaga primeiro de tudo. Você fala do líder de rebatidas da Libertadores. É um atleta que consegue proteger muito bem a área. E quando essa bola chega na área você encontra um Pedro Henrique que oscila nos jogos do Campeonato Brasileiro. Ele oscila. Mas nos jogos grandes, nos jogos que a gente precisa dele. Ele tende a crescer de desempenho. Repito. Um dos líderes. Ou líder, não lembro, de rebatidas da Libertadores. E olha que todos os jogadores a gente traz uma estatística que ele está bem colocado. Bento, Kelvin, Abner, Pedro Henrique. Mostra a campanha grande que o Atlético vai fazer na nossa Libertadores. Aí você vai falar de Thiago Heleno. Um dos principais zagueiros do futebol brasileiro há tantos anos. Um zagueiro seguro. Um zagueiro firme. Um zagueiro capaz de... Assim, incomodar qualquer um. Um zagueiro capaz de incomodar qualquer um. Qualquer duelo com o centroavante. O Thiago. Ele... Ele costuma levar vantagem. Um zagueiro que não é tão alto, mas tem uma imposição muito grande. Um zagueiro de uma liderança organiza ali atrás. Então assim, defensivamente você não está falando de qualquer defesa. Defensivamente você está falando de uma defesa que jogou contra o Libertar. Tomou menos gol. Jogou contra o Estudiantes. Não tomou gol. Jogou contra o Palmeiras. Passou o jogo também com o Clichite. Então é uma defesa que vem fazendo uma grande Libertadores. Aí você vai para o meio campo. Talvez o mais subvalorizado dos jogadores do Atlético. O Eric. Campeão da Copa do Brasil. Campeão da Sul-Americana. Vice-campeão da Copa do Brasil. Tem uma história gigantesca no clube com grandes jogos. Com grandes demonstrações. Tem um quesinho ali de Cantê. Um quesinho de Casimiro. Uma noção de cobertura muito boa. Capacidade de perseguir o jogador que ele está marcando. Já tem grandes jogos. Inclusive jogos contra o Flamengo. Como foi aquela... Aquela quarta de final de Copa... Semifinal de Copa do Brasil da temporada passada. Onde o Eric faz uma atuação maravilhosa no Maracanã. Um jogador que vai correr muito ali para proteger entre linha. Vai ser uma das principais peças para o Atlético nessa final. Um jogador que vai ter a capacidade muito grande de... De tirar o espaço do Derrascaeta. Tirar o espaço do Avertão Ribeiro. Mas é um cara que também tem boa chegada na área. Quase marcou um gol contra o Flamengo. Nessas quartas de final de Copa do Brasil dessa temporada. De cabeça. Então é um jogador de... Um jogador de muito valor. Um jogador de muito valor. Aí você vai para o meio campo também. Tem Alex Santana. Já foi muito importante nessa Libertadores. Infiltrando. Chegando na área. Fazendo gol contra o Palmeiras. Um cara que tem uma história breve no Atlético. Mas já se mostrou muito preparado. Muito pronto. Jogador que tem uma força física muito grande. Uma batida de fora da área. Considerável. Que a gente sabe que em vários momentos o Santos... Já oscilou nessas batidas de fora da área. Então pode ser um sinal que o Alex consiga trazer alguma vantagem para o Atlético. Da mesma maneira que o Fernandinho, que é o dono desse meio campo. Ele dispensa apresentações. Um jogador de uma capacidade técnica absurda. Um dos braços direitos do principal treinador do futebol mundial por tanto e tanto tempo. Um jogador que consegue acelerar, desacelerar o jogo. Tem muito controle da posse quando essa posse está com o Atlético. Um cara que dá o ritmo ao jogo. Um verdadeiro ritmista. Um jogador de um controle muito grande das ações. Sabe? Um jogador de um controle muito grande das ações. Então, assim... Acredito que... Acredito que... Que o Fernandinho seja o principal jogador dessa final. Qual jogador tem uma história tão bonita como o Fernandinho? Qual jogador tem uma história tão vencedora como o Fernandinho? Qual jogador tem uma bagagem tática tão grande como o Fernandinho? Incluindo os dois times. A gente sabe que o Flamengo é um time cascudo. A gente sabe que o Flamengo é um time que tem uma bagagem muito grande. Mas se a gente botar na ponta do lápis o que o Fernandinho representa para a história do futebol maior brasileiro. Da história da Premier League. É absurdo, sabe? É absurdo. Mas você vai para o ataque. Vitor Roque. Quem diria? Um garoto de 17 anos. Com o nível de capacidade de decidir jogo que o Roque tem. O nível de capacidade de decidir jogo que o Roque tem é raríssimo. Botando o Atlético numa semifinal de Libertadores. Dando uma vantagem para o Atlético em umas oitavas de final. Participando, sendo fundamental da classificação para a final. Um dos maiores talentos do futebol mundial que surge. Veste a camisa do Atlético. Aí você tem do outro lado o Vitinho. Também mais uma cria da casa. Um cara que participou de campanhas de título. Como vários outros que a gente situa. Uma capacidade de finalização muito grande. Mas aquele jogador do drible. Aquele jogador do um contra um. Aquele jogador que cria vantagens a partir da sua habilidade. Sabe? Você tem o Pablo também. Que já foi protagonista. Já foi decisivo para o Atlético ser campeão da América do Sul. Como foi em 2018. Inclusive despertando interesse do próprio Flamengo. Um jogador inteligente. Sabe se movimentar. Sabe se posicionar. Foi fazendo também uma boa Libertadores. Foi decisivo para a classificação do Atlético na final. E obviamente o Luiz Felipe Scolari. O dono dessa competição. O dono dessa competição. O Luiz Felipe Scolari tem a chave. O técnico brasileiro que mais venceu a Libertadores. O técnico brasileiro com mais finais de Libertadores. Isso porque eu ainda não citei. Marlos, Christian, Cittadini, Vitor Bueno. Sabe? Coedio, Canóbio, Rômulo. Todos os jogadores que já tiveram uma importância na história recente do clube. Ou na atual temporada do clube. Jogadores, alguns até de seleção. Jogadores que qualificam muito o elenco. Na capacidade de competir. Na capacidade de disputar. Na capacidade de... De botar o Atlético onde ele merece. Numa posição de protagonismo. O Atlético já é protagonista. Mas falta taça. Eu falei para vocês. Essa taça é a chave para o Atlético sentar na mesa dos gigantes. Falta muito pouco. Falta 90 minutos. E eu tenho certeza que a gente está bem representado. E eu tenho certeza que a gente está bem representado.